Música Isso aí galera, estamos aqui na Skydive Boi Tuvo, hoje é sabadão dia 28 de abril E ó, acabei de conhecer aqui o Fernando, que vai jogar no avião pela primeira vez? Minha vez É isso aí, junto comigo a 200 por hora. E aí Fernando, preparado? Preparadíssimo, só de boa E aí a expectativa para o salto, conta pra gente Melhor possível É possível? Com muita emoção? Com pouca emoção? Não, não é normal Cortando os coqueiros? Não, não é normal Normal? Normal Isso aí foi presente ou não? Não, não foi Tá bom, porque a esposa que tá lá, se fosse presente, era um presente de grego, entendeu? Na verdade eu não vou soltar, eu só vou acompanhar meu amigo Cristiano Cristiano? Cadê ele? Cristiano Tá escondido? Olha lá, pra comprar a gente quer ir sozinho aí Tira o berrin? Não, mais ou menos Mais ou menos, é? Ainda irmão, ainda tá bom ainda, né não? Não, ainda? Vai piorar Tá bom, vai piorar o meu amigo Então ó, vamos aproveitar que o tempo tá bom Vamos treinar e vamos mandar um saltão Legal Vamos nessa? Vamos lá pra gente Vamos levar ele pra voar em Boitu Vamos nois Valeu E aí Fernandão, vambora? Vambora, demorou Vambora Vamos voar, vamos decorar Vamos nessa Vamos gravar pra gente Vamos gravar pra gente Vambora 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 Cheio Vambora 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 Música Beleza? Curtiu? Um duelo é muito saco Vai, galera Não faz parte Valeu Valeu A primeira vez que você vai pra baixo Curtiu? Valeu, Pena Valeu Parabéns pelo salto Aê, é nóis! Valeu! Se estiver lá embaixo, valeu! Valeu! Parabéns pelo santo! E aí, curtiu? Muito, muito! Valeu, Pira? Valeu! Show de bola? Façam todos! Recomendo? Recomendo! É isso aí galera, esse aqui é o Fernandão a 200 por hora com o Zaquinha, duas queda livre pelo preço de uma! Aê, parabéns! Valeu galera!